Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar, como V. Exª acabou de anunciar, apresentou um conjunto de iniciativas voltadas ao reforço da transparência e ao combate à corrupção. Tivemos a ocasião, aliás, de editar num pequeno apúsculo esse conjunto de iniciativas, porque nos pareceu que elas podem ser uma positiva contribuição para uma reflexão necessária. Por um lado, o reforço da transparência é um instrumento essencial para o exercício das funções públicas, é uma das componentes fundamentais do Estado de Direito Democrático e daquilo que se trata é de, neste momento, saber se podemos acrescentar aos passos já dados pelo Estado de Direito Democrático português no sentido da administração aberta, algumas etapas adicionais que nos mundam de instrumentos que outros estão a utilizar para reforçar a transparência. E a conclusão a que chegámos é que podemos atingir esse objetivo se optarmos, se abraçarmos, o chamado princípio da transparência ativa. O regime que está em vigor permite a qualquer cidadão, sem invocar fundamento, dirigir-se a um órgão de administração pública e pedir acesso a documentos produzidos pela administração pública no seu munos, na sua atividade corrente oficial. Essa conquista constitucional e depois legal, resultante de uma legislação elaborada no início dos anos 90, permitiu um património importante de transparência e deu à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos um munos, uma responsabilidade que ela tem vindo a exercer positivamente, permitindo lançar documentos produzidos pela administração pública em conhecimento público, para serem usados, para efeitos de crítica, intervenção cívica ou para quaisquer efeitos que as entidades requerentes achem adequados. É um passo essencial. Mas a transparência ativa é um passo superior, porque obriga-se à administração pública a colocar à disposição dos cidadãos, usando os meios digitais que hoje são seus e que devem utilizar, colocar coleções, um catálogo extenso de documentos, ao alcance dos cidadãos para poderem ser usados e servidos em self-service, em auto-serviço, 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano, a partir de qualquer ponto, na verdade, do mundo. Instrumentos de gestão, designadamente relatórios de atividades, orçamentos anuais, informações trimestrais ou não, estruturas orgânicas, enquadramentos legislativos, atos e decisões com eficácia perante terceiros, mapas de pessoal, procedimentos concursais, mapas de dívidas, listas de protocolos celebrados com entidades, instrumentos de avaliação periódica, todos esses documentos devem ser colocados ao dispor dos cidadãos para que eles os usem, os estudem e possam empunhá-los para o exercício dos seus próprios direitos, reforçando assim uma componente essencial da democracia, que é a democracia participativa, o envolvimento cívico dos cidadãos. Queremos também e propomos o reforço dos poderes do órgão de fiscalização. A cada que pode ser rebatizada como Comissão de Transparência e Bom Governo, se assim entender ou não, o órgão fiscalizador deve ter poderes não só de responder às queixas dos cidadãos quando os cidadãos não encontram a resposta dos órgãos requeridos, como deve velar para que o Estado cumpra a obrigação de colocar nas prateleiras digitais a informação que na lei se fixa como obrigatória. Esse papel de vigilante da democracia digital, se quiserem, ou da transparência, é um caminho positivo que a cada, sem aumento de despesa, pode vir a desempenhar com facilidade e é, diríamos, um prolongamento natural da sua missão. O outro domínio em que pode haver progresso é a desmaterialização e simplificação da tramitação dos requerimentos de acesso aos documentos administrativos, criando-se um portal da transparência que permita abolir o papel, tramitar automaticamente os requerimentos e dar-lhe um despacho adequado e uma divulgação perante todos os cidadãos. O terceiro e último aspecto em que o projeto procura... Sr. Deputado, peço muita desculpa de o interromper. É sempre uma decisão difícil de tomar, mas de facto há um grande ruído na sala e mesmo aqui na mesa temos dificuldade em ouvir o Sr. Deputado José Magalhães intervir. Desculpe-te-lhe interrompido, mas achei que era agora ou nunca. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de chamar ainda a atenção para que se alarga o universo das entidades obrigadas ou vinculadas pelo dever de transparência e de publicidade para incluírem entidades que exercem poderes públicos, ainda que não sejam estritamente pessoas coletivas de direito público. Esse elenco é cada vez mais importante e deve ser abrangido pela lei. São passos concretos que propomos à Assembleia da República e que julgo que envolveriam uma melhoria das condições de informação e de transparência que são essenciais para a mobilização cívica. Também apresentamos, para que a Assembleia da República dê exemplo, a adesão da Assembleia à declaração apresentada durante a World Department Conference em Roma, no Dia Internacional da Democracia, em 15 de setembro de 2012. Esse documento é um documento a que a Assembleia da República só pode ser fiel e à qual adere sem nenhuma dificuldade. A Assembleia deu passos no sentido da administração digital e da transparência digital a partir do ano 96, tem vindo a progredir nesse caminho, tem um canal-parlamento, tem um arquivo histórico importantíssimo de intervenções e declarações, como bem prova a exposição que está aqui bem perto nos passos perdidos, e por outro lado está em condições de dar um passo adicional garantindo aos cidadãos mais informação sobre a sua atividade, incluindo a forma como votam os deputados individualmente e o acesso em formato mecânico às atas dos debates, que são um capital precioso de debate público. Portanto, apelamos a que haja um consenso em torno desta matéria. Visamos também, e por último, encerrar um episódio relativamente embaraçoso, que é o episódio do cumprimento pela Assembleia da República de recomendações do Grupo de Estados do Conselho da Europa contra a Corrupção. Está um processo legislativo aberto nessa matéria, poderíamos ter apresentado um conjunto de propostas de alteração, mas resolvemos formular um projeto que, uma vez viabilizado, nos permita acompanhar a sua pilotagem na Comissão e garantir que até ao fim deste período da sessão legislativa concluamos o processo. A razão pela qual apresentamos esse projeto é que é essencial eliminar dúvidas sobre o que está em vigor e o que não está em vigor em matéria de combate à corrupção em Portugal. Há dias, confrontado com o anúncio de que a Assembleia da República discutiria esta iniciativa, um conjunto de personalidades interrogadas pelo Jornal de Notícias declarava mais leis não, por favor não façam mais leis, chega de leis. Isto resultava certamente da convicção que essas personalidades têm de que a Assembleia da República já aprovou em votação final global o pacote de iniciativas de cumprimento de recomendações do GREC que está aqui pendente desde alguns meses. É um equívoco, há que comentar esse equívoco, há que acabar com esse episódio, há que tornar absolutamente claro que essa confusão não se deve registrar e também já agora seria bom que na lei de política criminal, que continua a faltar, fosse definida como prioridade o combate à corrupção, aspecto que é absolutamente essencial e em que essa omissão gera estranheza e perplexidade dentro e fora do país. Por outro lado, há que acabar com o déficit organizativo e de meios que existe nesta matéria. No início de maio recebemos na 1ª Comissão ilustres magistrados que prestaram informação sobre execução da legislação aprovada na última legislatura e que nos alertaram para a importância da adoção de medidas práticas organizativas que permitam resolver problemas designadamente de déficit de perícias, perícias informáticas e outras e reforçar a ação do Ministério Público e das Polícias. Nesta matéria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a ficha de Portugal nos retratos internacionais é uma ficha negativa e preocupante. Descemos no ranking do combate à corrupção do 23º lugar para o 33º lugar em poucos meses, em poucos anos e, por outro lado, não conseguimos nesta matéria dar uma percepção de que o combate à corrupção tem uma estratégia integrada. A Assembleia deve contribuir para inverter essa imagem e, nesse sentido, apresentamos esta iniciativa, fazendo votos de que a sua conclusão até junho ou julho permita encerrar este capítulo e prestar atenção às outras prioridades da política de combate à corrupção, unindo assim os nossos esforços e é nesse sentido que apelamos à Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.